Olá, gente. Estou aguardando só o nosso convidado que acabou de entrar. Eu vou adicioná-lo. Deixa eu ver aqui. Olá. Boa tarde. Oi, Joel. Tudo bem? Boa tarde. Me escuta bem? Me escuta, sim. Não me escuta. Não me escuta? Agora foi. Então, eu estava só aguardando você para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Primeiro, agradecer ao Reconexão Periferias, que fez esse convite para mim, enquanto diretora da Elas Existem, para o advogado Joel, que vai falar por ele mesmo. É importante a gente dizer que esse projeto do Reconexão Periferias, ele existe há mais de dois anos, né? E ele tem na rede dele mais de 800 instituições e organizações, e qualquer um pode acessar. É só acessar o site da Fundação Perseu Abramo, e lá ter conhecimento do projeto, do que é esse projeto que está aí há mais de dois anos, agregando várias lutas em campos bem diferenciados. Bom, essas lives acontecem todas semanalmente, sempre às terças-feiras, e a cada semana nós temos um convidado. E essa semana, o Reconexão Periferias convidou duas pessoas, duas personalidades que, na verdade, representam duas instituições. Uma, que sou eu, né? Que sou, sou, estou aqui representando, eu estou aqui porque eu acho que o Joel caiu, mas assim, vamos ver. Eu estou aqui hoje representando a associação Elas Existem, como convidada, né? Fomos convidadas para estar nesse debate, onde o tema será falar, o Joel caiu, ele deve entrar novamente. É a luta com a internet constante. Então, hoje, o projeto Reconexão Periferias, convidou Elas Existem, e convidou o Joel, que é um advogado de periferia, um advogado que tem o seu... Ah, que bom, Joel, que você voltou. Deixa eu te adicionar aqui. Espera aí. Ele vai apresentar o trabalho dele e vai falar por ele mesmo, mas o objetivo hoje é a gente bater um papo sobre justiça criminal e lutas populares. Eu comecei falando, não me apresentei. Meu nome é Sandra Cruz, eu sou professora da Rede Pública há algum tempo, eu sou bacharel em Direito, na luta pela... As pessoas dizem que a gente já é advogado, mas, na verdade, falta a segunda fase da ordem, então, eu ainda sou bacharel, passei na primeira, a pandemia impediu a segunda, então, eu estou aí na luta. E sou a... Esse ano, estou na direção da Elas Existem, faço parte da associação Elas Existem, Mulheres Encarceradas, há dois anos. E esse ano, estou na direção, junto com Caroline Bispo e Maria Priscila. E hoje, nós vamos aqui bater esse papo falando sobre justiça criminal e lutas populares. Vou deixar o Joel se apresentar e a gente vai trocando. Tá bom assim, Joel? Pra você? Tranquilo? Então, tá contigo a bola. Boa tarde. Meu nome é Joel Osco, sou advogado criminal aqui em Itafelma de Acarazinhos, no norte do Rio de Janeiro. Sou advogado da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, uma iniciativa que discute violência de Estado, segurança pública e direito à memória, sempre com centralidade no debate do racismo e no enfrentamento do racismo, porque não se pode falar de segurança pública nesse país sem falar em enfrentamento ao racismo, será sempre uma ótica deturpada. Sou membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, membro da RAP, que é uma rede de apoio à população periférica, uma rede de advogados e militantes aqui do Rio. Vice-presidente da Comissão de... Vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da Abacrim do Rio. Membro do IBPEA e coordenador executivo do NICA, que é um núcleo de educação comunitária aqui no Velo de Jacarezinho. E pai do Arthur e da Laura. São as coisas que eu faço. E trabalho muito a perspectiva, né? Coisa aberta. É, bastante. Tenho trabalhado bastante e dormido pouco, mas tá tranquilo. E trabalho muito a questão de fazer um debate, né? Aprofundar um debate de drogas, mas também um debate de sistema de justiça criminal, no sentido de aprofundar ele, de trabalhar o direito penal do dia a dia, o direito penal da delegacia, das periferias, que é muito diferente do direito penal da Nova Jato, é muito diferente do direito penal dos livros. Quando a branquitude vem falar em condução coercitiva, a gente tá falando ainda em prisão por averiguação. Então, assim, a gente tá falando de alguns Brasis, como diz o Suassuna, o Brasil real e o Brasil imaginário, mas sim, né? Então, a gente fala de alguns Brasis dentro dessa execução do processo penal, que é esse grande teatro urbano de pessoas brancas, em que a gente tem brancos dizendo o que pode e o que não pode, aplicando a lei sobre pessoas presas, mas também aprofundar o debate no sentido de não dá pra se pensar, se fazer uma análise crítica de todo o sistema de justiça criminal, todo o sistema de justiça, sem dialogar isso com uma questão de classe e uma questão de gênero, além da questão de raça, obviamente, que eu já falo, mas sem dialogar isso com a questão de raça e gênero, classe e gênero, porque a nossa luta, ela é antirracista, mas também é antipatriarcal e anticapitalista. Uma não se dissocia da outra e quem dissocia está fazendo errado, está correndo errado e gastando energia toda. É isso. É, eu também, é, exatamente isso, né? Eu hoje também, eu hoje começo a minha fala, além da gente bater uma bola, lembrando que você é nosso convidado, né? Eu estou aqui representando Reconexão, mas é importante falar que a Elas Existem, ela também vai nessa mesma lógica, né? Nós somos uma associação, um coletivo de mulheres, mulheres em sua maioria. Hoje, é interessante que até dentro do coletivo, dentro dos coletivos, também há uma questão sempre colocada, que é a questão de raça, a questão de raça. O racismo estrutural no nosso país e nas instituições, elas perpassam, não só as instituições grandes e estatais, mas também todas elas, inclusive as micros e as menores. Então, a associação Elas Existem, Mulheres Encarceradas, é uma associação que hoje temos uma maioria de mulheres pretas, né? De mulheres negras. E a gente priorizou e tem vindo priorizando, além do debate, por quê? Porque quem é o nosso público-alvo? Nosso público-alvo são mulheres. E que mulheres são essas, né? E essa questão do gênero muito marcada, a questão da raça muito marcada. A prisão no nosso país, ela tem cor, ela tem classe, né? Ela tem tudo muito definido, né? A sociedade brasileira, patriarcal, machista, misógina, etc, etc, ela tem tudo muito separado nas caixinhas. Então, a associação, ela vem trabalhando essa questão de estar olhando para o sistema prisional, estar pensando essa justiça, que justiça é essa, justiça para quem, né? A gente sabe que a questão das drogas no nosso país, ela é outro patamar, porque a discussão é muito maior do que o menino que está na favela, ela é muito maior do que o menino que está vendendo ali na esquina, ela é muito maior do que as mulheres que estão ali fazendo o seu comércio, muitas das vezes, para sustentar seus filhos, né? A gente tem esses relatos e a gente sabe como funciona. Ela é uma questão que é preciso a gente encarar de frente. E aí, elas existem, vêm fazendo um trabalho já há algum tempo, onde nós temos dois caminhos. Primeiro, nós fazemos um trabalho com a socioeducação dentro do sistema, prisional, temos o que é o Degase, né? A gente trabalha dentro do PAC-GC com as meninas do socioeducativo, e é onde a gente leva oficinas e tenta levar para elas um pouco mais de dignidade, de percepção de mundo, entre outras coisas, e levar para elas uma discussão interessante, que para elas é como se a periferia não tivesse direitos, né? Eu sempre falo que o direito que nos é tirado à medida em que cometemos algum crime ou alguma infração é o direito ao ir e vir. No entanto, a gente sabe que todos os direitos são retirados e que, muitas das vezes, as pessoas que estão na ponta da periferia, elas nem têm noção dos direitos que possuem. Então, elas vêm tentando fazer esse trabalho, de levar um pouco de conscientização, de oficinas, de dignidade dentro do sistema, no socioeducativo, no projeto de leitura pela remissão da pena, que é o LER, que é Leitura, Existência e Resistência, onde a gente faz uma parceria com a UFRJ para tentar, para tentar não, para fazer, né? Porque agora a pandemia parou tudo, mas remira a pena a partir da leitura. Temos o Mulheres de Direito e Cidadania, que a gente faz o atendimento de mulheres na nossa sala, que fica na Praça Mauá, onde a gente faz capacitação de mulheres que saíram do sistema. Então, esses são mecanismos que a gente vai buscando, fora outros projetos que a gente vai dialogar aqui, que é buscando encontrar um caminho para levar até a periferia, para estar dentro dos espaços periféricos, para estar trabalhando com as pessoas que não têm o conhecimento do seu direito, essa questão do direito. Porque a justiça, propriamente, a gente sabe como funciona. E aí eu vou patar a bola para você, Joel, deixar você falar um pouco sobre o que é essa justiça criminal para você, que é um cara que está dentro das comunidades, dentro do Jacarezinho, trabalhando com direito criminal diretamente, você trabalha, tem um escritório dentro do Jacarezinho. Como é que você vê a questão da justiça criminal e essa luta popular, essa luta periférica? Como é que é esse acesso e como se dá isso? Qual é o seu trabalho? Fala um pouco para a gente. Olha, é muita coisa que eu vou tentar sintetizar sem ser longo ou extenso. Mas, assim, eu estou começando a me achar repetitivo no sentido de que o debate me parece muito óbvio e em que pese seja, vivemos tempos em que é necessário dizer o óbvio, mas quando a gente pega e vê o direcionamento do Estado na sua política de segurança pública e como a política de segurança pública ela é direcionada para um determinado sentido que em nada tem a ver com segurança pública e coletiva de todos e de todas, me parece que está claro e está posto que o que temos é um grande projeto de controle de massas, sabe? E aí, óbvio, que a gente fala em um debate racializado porque a pobreza no Brasil ela não é exclusivamente negra mas ela é majoritariamente negra e a gente sabe que a população preta ela é subrepresentada no sistema prisional e a gente é subrepresentada nos espaços de poder e de construção e que vai detar as regras nesse país, Sandra. E me parece que a gente fala sobre isso mas fala por vento, sabe? Porque eu encontro homem preto e leio o mundo a partir desse ponto me parece muito óbvio analisar tudo a partir de uma questão racial mas não somente eu tenho raça as pessoas brancas têm raça assim como as não brancas por que é tão difícil com a branquitude e essa branquitude e a crítica como tem um texto muito bom sobre a crítica e a crítica e ambos tanto a crítica quanto a crítica a branquitude que pensa ou que não pensa em lugar no mundo ambas não conseguem analisar o quanto não se dá para discutir um projeto de país em que se não se analise o efeito de tal política em cima da população branca em cima da população preta em cima da população pobre em cima da população rica em cima de homens em cima de mulheres isso é tão óbvio que está me incomodando sabe? Eu estou a cada dia mais falando coisas que eu falo e eu eu sou um cara de 31 anos que está uma trajetória super recente tem pessoas que estão há décadas falando sobre isso eu fiquei pensando assim tipo caralho eu sou uma farsa sabe? porque eu estou aqui falando isso para você semana passada eu falei em outro lugar há um ano atrás eu falei na UF ano passado eu falei na FND falei na PUC em São Paulo falei na UNC sabe? corra eu já falei sobre isso em seis estados da federação em mais de dez faculdades e olha que eu nem sou professor e caralho e tem gente que ainda vai falar fazer essa análise sem sem fazer esses acortes e quando alguém fala hoje a nossa luta é antirracista também antirracista anti-capitalista patriarcal qual é a dificuldade de fazer a famosa de entender a intencionalidade disso tudo porque a gente tem uma sociedade repartida sabe? enfim eu só estou aqui fazendo esse desabafo introdutório para dizer que que especialista é esse que não consegue ampliar o seu campo de visão de um problema que alcança 210 milhões de pessoas que tem vários Brasis é necessário o que não consegue fazer vários Brasis e a partir disso eu ouvo dizer que é um projeto de Estado é um projeto de Estado de encarcerar uma população e de criminalizar uma população específica e aí por mais que não se queira e a gente está discutindo isso hoje discutiu mês passado ano passado ano retrasado vamos discutir o ano que vem porque é um projeto de Estado e um projeto de Estado que tem o apoio daqueles que fazem a manutenção desse Estado e aí você pode falar muito melhor do que eu do que é a política de segurança pública no Estado não só de quem constrói de quem executa mas o tecido social quando se cala o tecido social quando se cala ele dá um cheque em branco ele legitima por omissão essa prática e aí sim temos um projeto de segurança pública histórico secular de controle de corpos pretos o Brasil é um país que se vale de mecanismos legais para controle de corpos pretos historicamente desde obviamente o principal dele o período escravocrata com seus 388 anos e sendo o episódio histórico mais longevo da história desse país mais longevo do que qualquer até regime e passando pela a criação do samba capoeira religião de matriz africana lei de vadiagem chegando à lei de drogas que a lei de drogas é uma lei abstrata que em tese ela poderia alcançar todos e todas mas que ela a sua digamos a atuação do estado para coibir o consumo venda e produção das substâncias proscritas ela é direcionada para territórios específicos então diz muito mais sobre aonde o estado quer atuar do que sobre o que e quando ou como ele efetivamente quer atuar porque é isso você prende um helicóptero de 450 kg de pasta base fazendo um senador e você dá um tiro usando 20 policiais e aí você faz uma operação espetaculosa na casa do caralho na favela do Rio e prende 10, 15 kg de maconha e acha que foi um sucesso com duas pistolas e um fuzil enferrujado ao preço de cinco vidas ao preço de uma população aterrorizada ao preço de uma favela que teve um dia inteiro da sua vida interrompido e aí a gente vai dialogar isso com a questão educacional porque os dados do IDEB apontam que a nota de escolas que são situadas em territórios próximos aonde teve disparo de arma de fogo pontua 1.8 menos no IDEB do que escolas que não estão próximas à linha de fogo então assim a operação policial numa favela ela vai seifar vidas muitas vezes inocentes e tem casos aí de crianças que não nos desmitissem e falam aos adultos é porque adulto quando morre se for homem então está envolvido quando é criança ele não consegue criar essa narrativa mas para além das vidas que são atendidas diretamente que é obviamente o cume dessa problemática mas também tem o comércio que fecha as pessoas que são aterrorizadas a incidência disso na educação com esses dados que eu te falei de colégios próximos a lei que pontuam menos no IDEB e o IDEB porque se você pegar a cidade do Rio de Janeiro os IDEB IDEHs mais baixos de desenvolvimento humano ficam em território de favela e periferia ao passo que os melhores IDEHs da cidade do Rio de Janeiro ficam na Zona Sul Lebron, Copacabana o Caralho é quase e o Jacarezinho está ali é o antepenúltimo do estado de caralho e isso não pode ser encarado e isso não pode a gente também quando a gente fala e você fala da questão crítica e a crítica é porque isso também não pode ser encarado como uma coisa qualquer a gente não pode deixar de parar para pensar e aí parece que a gente é repetitivo mas parece que ao mesmo tempo que a repetitiva é novidade porque as pessoas fazem como se não percebessem que isso é uma questão crítica a quem interessa e a quem interessa o índice o IDH maior na Zona Sul o índice do IDEB maior na Zona Sul e nas periferias para que filho de preto e de pobre precisa de ter educação de qualidade então vamos 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 voltar para lá e deixar correr tem uma coisa que eu gosto sempre de falar se me permite que é se me incomoda muito a análise do Brasil a partir de um frame de uma foto de um recorte a gente precisa analisar esse país a partir dos seus 520 anos ou analisar com todos os seus 520 anos é analisar o país que teve a maior entrada de negros escravizados na humanidade o último país do ocidente a abolir a escravidão um país que recebeu 40% dos negros escravizados que botaram o pé na América todos um país que teve a maior contingente de negros no mesmo negros escravizados no mesmo país e que é uma população que foi objetificada e que foi criminalizada e que precisava ser controlada enquanto a gente fala de sistema de justa criminal dentro da perspectiva histórica é falar que historicamente isso foi um mecanismo de controlar esse grupo porque a gente sabe da exclusão a gente sabe da 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 sabotagem a gente sabe que na meada do século 20 1900 início de 1900 a gente tinha leis que proibiam a educação à população preta isso era mas isso também tem essa sua perspectiva e trazendo para o debate da sistema de justa criminal tem a sua perspectiva muito clara enquanto utilização para controle de corpos e aí você pega população dados de dois anos atrás você pega que pessoas brancas saem mais do que pessoas negras em uma audiência de custódia tendo cometido o mesmo crime de é tem uma uma pesquisa de são paulo de 2019 com relação a crime de tráfico dizendo que pessoas negras têm uma pena maior do que brancos com a mesma quantidade de drogas no estado de são paulo é sobre todo isso então assim e aí me perguntam a polícia racista precisamos é foi uma participação que eu fiz no jornal da recorde semana passada me foi perguntado precisamos treinar novamente a polícia precisamos redirecionar o treinamento da polícia não não é só isso a gente precisa enfrentar as chagas do projeto de país a gente precisa enfrentar a problemática de um país que foi pensado para alguns em detrimento de outros se a gente não fizer isso essa inclusão do preto da mulher do gay do pobre do periférico do nordestino do nordista no projeto de país e pensar um país para todos e para todas não adianta a gente dar uma canetada e treinar de novo a polícia não adianta o Dória colocar a porra de uma câmera na farra do policial que ele liga e desliga quando ele quer não adianta tudo isso que a gente faz aqui uma redução de danos que não é desimportante obviamente lógico que tem sua relevância mas é uma redução de danos porque a efetiva mudança demanda de um projeto de o país enfrentar as suas chagas que há 520 anos deturpa um projeto de país que a gente diz que é um país de todos que porra nenhuma pois é e aí e quando a gente para para pensar nesse sistema todo e aí você fez um recorte você fez um resgate histórico interessante ainda temos que lembrar que a lei de terras não foi para negros e que a gente teve toda uma condição na abolição que foi abre aí vai se vir aí porque você não tem nada e aí você tem a chegada de imigrantes ganhando terras para trabalhar e para cuidar e para ter privilégios desde sempre então falar do sistema de justiça criminal falar de segurança pública também é falar de um setor extremamente privilegiado quem tem acesso à justiça sabe o que é importante também falar é falar que as colônias do sul do Brasil vieram a cidade tal como o Blumenau enquanto os quilombos do norte e nordeste foram dizimados quando não dizimados viraram favela então é isso que o projeto é isso o Brasil precisa entender quando a gente fala que o problema do Brasil é o Estado e que o Estado tem que ser refeito é porque o Estado e o Estado obviamente ele não é um ser imaterial ele existe a partir da execução de frações que ocupam o Estado e frações brancas porque quem está direcionando o poder legislativo o poder executivo e o judiciário quem está atuando desde um fórum a um ministério público a uma defensoria pública são todos os mesmos atores uma branca tudo medíocre e mediana esse Estado é o Estado que faz com que Blumenau enquanto colônia alemã salvo engano do século passado retrasado pôde e teve incentivos desse mesmo Estado com E maiúsculo para virar uma cidade enquanto um quilombo e os quilombos do norte sobretudo do norte e nordeste estão lá com sua fração de terra quando não dizimados então é esse Estado que age direcionadamente para os seus sabe qual é e aí a gente vai também dialogar isso com o pacto narcísico da branquitude que nunca é demais lembrar dessa branquitude mediana e medíocre que só consegue ver beleza nas suas próprias ações enquanto excluem todo um projeto todos os demais todos os não brancos sobretudo os que não são homem hétero ou falso hétero e classe média e média alta é eu queria que você falasse um pouco Joel porque você fala numa das suas falas você fala da redução de danos você fala sempre que nós trabalhamos com a redução de danos elas existem também vem nessa lógica é claro que a gente tem nós temos advogadas dentro da associação que você conhece claro mas a gente não atua diretamente no sistema jurídico nós fazemos um trabalho perpassando por outros lugares que não necessariamente as audiências de custódia os julgamentos a assistência jurídica propriamente nós fazemos uma redução de danos por um outro viés que é da qualificação da formação da tentativa de resgate social psicológico dessas mulheres que ficam encarceradas e que estão dentro do sistema sócio-educativo você atua no outro lado você atua diretamente com o sistema o sistema jurídico propriamente dito e você fala em redução de danos eu queria que você falasse um pouco como é isso como é que você vê essa redução de danos como é que você vê o seu trabalho enquanto redução de danos entendeu sim eu queria deixar claro que assim quando eu falo em redução de danos e aí não é uma forma de tirar a relevância e o peso e o simbolismo do que a gente faz isso que a gente faz é gigante é histórico e é necessário sim entretanto é ainda mais necessário que as pessoas sobretudo as pessoas de fora desse círculo saibam o que a gente faz não é nada perante a estrutura que enfrentamos o que a gente faz coloca um pai de família de novo numa família coloca uma mãe para cuidar dos seus filhos coloca as pessoas de volta em casa ou evita que algumas pessoas entrem para o sistema prisional mas nós temos 750 mil presos nós temos a quarta maior população carcerária do mundo a gente tem um país em que o estado mata 1814 pessoas como foi no Rio de Janeiro ano passado isso é muito mais é quantitativamente falando ou até quantitativamente é muito mais do que a gente consegue efetivamente produzir e aí não é tirar a relevância do que é feito é entender que olha lá tem um tem um monstro muito maior e é necessário que todos nós entendemos isso e possamos enfrentar isso para que a gente possa realmente fazer algo efetivo porque o que a gente faz é paliativo vamos sejamos sejamos justos isso não é isso não tira o peso e a relevância entretanto é necessário que a gente saiba o que a gente está fazendo sabe não somos o estado o Francérgio Goulart que é uma pessoa maravilhosa que trabalha comigo tem uma frase que me ensinou muito porque ele fala nós não somos o estado e nós não somos o estado eu não vou conseguir não somos ele sabe o que seria eu trabalho em política de drogas então falar para mim aqui contextualizar historicamente falar que o quanto a canábis foi utilizada para a contura de copos o quanto tem de racismo científico na produção de conteúdo do estado brasileiro no início do século XX para conseguir alcançar uma uma um texto legal e uma opinião popular que legitimasse a proibição da canábis com todo uma bandeira um passado muito mais profundo anteriormente é interessante é passar isso para os jovens passar isso para a galera na faculdade de direitos para tudo para os pretos é interessante que eles já entrem nesse círculo racializado uma informação que me veio muito após a faculdade isso é muito importante mas é mas o debate é ainda mais amplo sabe o que seria efetivo na política o que eu faço o que eu quero dizer que é paliativo fazer tudo isso para mim é um paliativo é construir outras mentes críticas sobretudo negras quanto a política de drogas o que seria efetivo legalização descriminalização legalização do porte de consumo produção venda da porra toda de todas as drogas não vão botar asterisco nessa porra não vão falar ah mas o crack todas as drogas droga é droga eu estou falando de projeto de segurança pública eu não estou falando de projeto individual eu não quero que você esteja preocupado sobre fumar o baseado com a tua gata na praia ou fumar o baseado com o teu gato na praia eu estou preocupado porque a polícia eu não subo o morro atrás de uma bandeira de um proibicionismo de drogas que na verdade é um cheque em branco para controle de corpos e genocídio então o projeto quando eu falo de drogas eu falo de um projeto de segurança pública um projeto de país sem a um país que não tenha caveirão entende? eu não estou falando de baseado eu não estou falando de crack eu não estou falando de heroína eu não estou falando de droga eu estou falando de país sem caveirão porque pra mim política de drogas a política proibicionista pra mim é muito mais sobre caveirão do que sobre consumo de drogas e a gente tem aí também colocado uma questão que o Lincoln eu acho que entrou no chat dizendo que o que a gente também não pode perder de vista que não só o tráfico e a política de drogas e tudo isso que envolve está correlacionado com a questão da prisão propriamente dita e a prisão é o negócio a prisão movimenta milhões de reais por ano e por mês e por semestre e isso movimenta no que movimenta e no que desvia nesse país não podemos esquecer que aprisionar corpos aprisionar corpos negros ou não negros pobres é também você movimentar milhões de reais por um núcleo que está aí colocado na nossa sociedade que está aí colocado dentro desse sistema que não abre mão desse sistema eles não abrem mão do sistema você pode se nós fizéssemos um estudo um comparativo dos últimos dez anos a gente vai ver que são as mesmas pessoas oi eu acho que eu caí voltei eu acho que eu caí foi isso não só a prisão como a guerra é necessário que a gente fale que a paz não vende a guerra vende a paz não vende mas a guerra vende a guerra vende segurança privada a guerra vende segurança pública a guerra vende caveirão a guerra vende bala a guerra vende arma sabe o que é a guerra vende medo e o medo gera capital eleitoral e o presidente do país e o governador do Rio diz muito sobre isso são projetos políticos pautados na insegurança e no medo da população então o projeto de país em guerra e o projeto de inimigo interno que o Brasil tem e não é de hoje que é o mesmo projeto de inimigo interno que tivemos no período da ditadura em que os comunistas eram inimigos vamos salvar o Brasil do comunista em que hoje o comunista foi substituído pelo pequeno varejista vulgo traficante esse projeto vende vende no sentido de que ele gera riqueza ele gera demanda de mercado e aí o capital adora e era isso que eu estava dizendo o que a gente não pode perder de vista é que tem um sistema capitalista sedento onde todos ganham onde já tem ali o combinado a gente faz e a gente vai repetindo esses ciclos ao longo dos séculos ao longo do século porque no último século foi isso a gente vai ter a abolição e daí para diante você vai criando vários mecanismos você fez muito bem esse resgate onde você vai aprisionando corpos aprisionando uma massa que é uma maioria dessa população que precisa estar controlada precisa ter a docilidade dos corpos a prisão nada mais é do que você buscar a docilidade desses corpos e com isso você também tem uma máquina capitalista sedenta que está ali vamos girando num ciclo girando num ciclo constante de matar prender roubar vender de novo vender a guerra e assim a gente vai girando e numa dessas falas nossas a associação elas existem nós também usamos essa fala que é a questão do abolicionismo penal e você também fala eu queria que você falasse um pouquinho não precisa você falar muito assim não é teórico mas dizer um pouquinho para a gente o que é o abolicionismo penal na sua ótica para você como é que você vê isso como é que você encara essa questão do abolicionismo penal falar um pouquinho para o advogado é sempre um exercício de muito né não pode falar um montinho pode falar um pouquinho eu queria valorizar muito a sua pergunta porque quando você coloca na sua ótica é é muito importante isso porque assim eu estou aqui né porque outras pessoas tiveram antes de mim certamente bebendo de muitas fontes né mas a partir do momento que eu bebo de todas essas fontes eu construo a minha própria epistemologia né eu construo a minha própria leitura disso tudo então assim sem prejuízo das demais eu não estou eu costumo sempre falar com a minha fala eu não estou aqui exaurindo nenhum tema eu sou provocativo e aí e não é tirar a digamos a responsabilidade da minha fala longe disso é entender que eu vou trazer aqui pinceladas de assuntos que são muito profundos e que não estão exauridos em doutrina nem nenhuma a gente está aqui construindo dando continuidade ao processo de construção porque o mundo está em eterna mutação né em eterna construção consequentemente então a minha leitura que é a minha leitura da problemática de todo o sistema prisional e do aburucionismo é entender que o sistema prisional posto do jeito que está e o sistema prisional enquanto ponto de ponto final do sistema de justiça criminal então quando eu falo sistema prisional eu estou falando de todo o sistema de justiça criminal e vice-versa então sistema de justiça criminal ele é um projeto gerado por um por um objetivo específico né ele tem um objetivo específico que entretanto não é o objetivo que nos é vendido enquanto população então vende-se né um objetivo de de controle de de paz de coletividade que possamos todos viver em harmonia e que pra isso é necessário que a gente tenha atores do estado controlando eventuais né desarranjos ou incidências ou atravessamentos na lei e que isso é né a merced do grande contrato social que todos nós assinamos quando nós temos isso é uma 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 questão necessária pra que possamos viver todos em paz pelo menos na maioria do tempo e que na verdade né pra isso se existe polícia temos polícia temos justiça precisamos prender alguns que estão ali que tem que ser ressocializados porque eles não estão bem enfim entretanto não é pra isso que ele é executado sabe o que é porque os números dizem né os dados a população prisional a execução do projeto de justiça uma guerra de drogas e a 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 agressivos à saúde coletiva do que o consumo excessivo de drogas. E é onde a gente chega. A gente tem um remédio que mata mais do que a doença. E isso não é um erro de cálculo. Isso é um projeto. Ter 1.814 pessoas mortas pela polícia em 2019 ao passo que não temos dados de tamanha relevância de que pessoas morreram pelo consumo. Quantas pessoas morreram pelo consumo de drogas? Quantas pessoas morreram de overdose de maconha? E quantas pessoas morreram em operações para prender quilos de maconha? Então, dentro de todo esse contexto de ter um sistema de sistema criminal que ele é uma falácia, que ele é vendido para um objetivo mas executado para outro, eu não posso dialogar com o sistema. Porque ele já nasce errado, ele não vai ser conservado na medida do caminho nem que fosse interesse, não é. Então, eu não consigo. E aí sem prejuízo de outros motivos, óbvio. Eu estou aqui trazendo algumas, como você disse, a minha leitura algumas pinceladas do que eu acho mais relevante. Mas um sistema que nasce que já nasce problemático ele não tem como dar certo. Se ele não tem como dar certo, eu não vou dialogar com ele. Porque não existe erro no judiciário. E aí, eu digo isso porque eu participei de um projeto, de um evento na PUC ano passado, em São Paulo em que o tema da mesa era erro no judiciário. E aí, a partir disso, eu escrevi uma fala para esse evento na seguinte perspectiva. Que dizer que o judiciário erra, Sandra, é entender que o judiciário é construído para acertar. Ou seja, e aí, o erro é um desvio, derrota, né? Traçando um paralelo. O bolo que a gente tentou fazer e deu errado, ou ele solou, ou ele queimou, ficou sem açúcar, ficou salgado. Ou seja, a gente sabia qual seria o bolo que a gente queria entregar. No meio do caminho, erramos, entregamos o bolo errado. Essa perspectiva de erro lida com uma perspectiva de acerto, né? É uma contraposição ao acerto. Eu não consigo dizer que o judiciário erra, porque ele não é feito para acertar. Porque o acertar dele é o que ele já faz. É encarcerar jovens, é encarcerar pretos, é prender mulheres que são mulas de tráfico. 62%, você pode dizer melhor do que eu, mas... É o projeto do Estado que nós temos. É o projeto do jurídico do Estado. Historicamente. Historicamente. Esse vale. Outro exemplo, um projeto que também... E aí, de forma de perspectiva racial, mas pode levar para a questão de gênero. Que projeto de segurança pública é esse que a gente tem? Os crimes sexuais totalmente invisibilizados no sistema de justiça. Enquanto crime econômico tem uma especialização só para eles. Tem vara, tem cartório, tem prisão especial, o caralho. Mas para violência sexual, você não tem. Às vezes a mulher chega para fazer uma denúncia e tem cinco homens entendendo ela. Desestimando, questionando, botando em dúvida a sua fala. Sabe? Mas é que isso é um erro? E aí, quando a mulher chega no sistema de justiça criminal, que é historicamente dito, pautado por homens, e aí ela chega e ela não tem o devido tratamento e atenção. Ela não tem um atentamento delicado, direcionado, e que atende os efeitos. E quando eu falo delicado, não no delicado de uma perspectiva de feminino, frágil. Não, delicado no sentido de atender aquela mulher sem que ela possa reviver as dores do que ela já sentiu, do crime que ela foi vítima. Sabe? Não, a gente tem, pelo contrário, a gente tem o sistema de justiça que faz com que essa vítima reviva as dores. Que porra é essa, sabe? Isso é não pensar na vítima. E que muitas das vezes, e que muitas das vezes, essas dores são minimizadas, né? Minimizadas. Minimizadas. Nada demais, vida que segue. A pandemia veio mostrar aí o aumento do feminicídio, das agressões, da violência doméstica. Está aí gritando e não tem ninguém querendo falar sobre isso. A gente ainda tem mais alguns minutinhos e eu queria falar, que você falasse um pouquinho, de como você viu essa questão da pandemia, essa questão dos direitos, os direitos que são negados, os direitos das periferias, durante esse período da pandemia, o que foi para você, dentro da comunidade do Jacarezinho, atuando, né? Diante desse quadro todo colocado, como você viu a questão da pandemia? Como é que a pandemia chegou aí e como foi esse, os efeitos dela? Como você avalia? Eu penso, André, e aí formulando uma ideia nesse momento, que um momento de vulnerabilidade, um momento de catástrofe, um momento de tensionamento da estrutura social e coletiva, ele apenas demonstra chagas que já estavam postas, porém ele demonstra com maior intensidade, com maior clareza, digamos assim. Então, o que acontece no momento de pandemia, no momento de vulnerabilidade coletiva, é a gente demonstrar, é a gente conseguir ver com maior clareza algo que já está posto dentro da vida cotidiana e normal. É quando a gente falar aqui, olha, quem estiver doente tem que se isolar num cômodo em casa. E aí eu vou te falar, e aí a gente trazer aqui, mano, não tem cômodo em casa, caralho, as pessoas dividem banheiro em alguns lugares, quando não, é um quarto para todo mundo, sala e banheiro. 10 cabeças no único quarto e no único banheiro para todo mundo. Exatamente. Ah, lavem as mãos, não tem água, filha da puta, chega água duas vezes por semana, sabe? Mas é isso, é uma coisa que as pessoas já falam. Raul Santiago fala disso no Alemão há 200 anos, a Renata Atrajano fala disso no Alemão há 200 anos, de como falta água, os companheiros falam da cidade, de como a cidade trata mal as periferias. Isso é uma coisa que a gente já fala há muito tempo, só que nesse contexto de pandemia joga a luz a essas problemáticas. Então, a minha leitura é isso só reafirma algo que a gente já diz, mas demonstra com maior nitidez para quem não consegue enxergar ou não quer enxergar a dificuldade de quem vive nesse cenário de vulnerabilidade, a ausência de projetos de Estado, a ausência de projetos públicos, a ausência de projetos de Estado que visem, simplesmente, simplesmente, visem apresentar para aquela população vulnerável a mesma prestação de serviço estatal que é apresentada em outros espaços da cidade. A mesma coisa que a Tijuca tem, que o Complexo do Alemão, que o Maré, que a Cari tenham. Isso não existe, a gente sabe. Agora, talvez nesse momento de vulnerabilidade coletiva foi permitido que algumas pessoas enxerguem. Eu acho que a dificuldade de enxergar é muito, o pior cego é o que não quer ver. Então, eu acho que a pandemia é isso. Mas também, por outro lado, mostrou, Sandra, a potência dessas pessoas de poder se resolver. E aí, não é romantizar a nossa luta. Eu gosto sempre de fazer isso. Eu não quero romantizar a pobreza, romantizar a luta. Eu não queria que a Renata Trajano, que acabou de comentar aqui na nossa live, seja obrigada a acordar cedo para distribuir cesta básica para uma família. Essa mulher, ela deveria estar construindo política pública de massa, porque ela é gênio, ela é maravilhosa, ela é referência. E ela não tem que estar entregando cesta básica. Esse essencialismo básico é uma coisa do Estado. Uma cabeça como a Renata que está pensando o projeto do país, do futuro. Mas não pode, porque ela está dando água. Ela está entregando água para as pessoas. Ela está entregando álcool em gel que o Flamengo doou para as pessoas. Caralho, que porra é essa? Mas isso mostra como essa população, esses grupos, tem a potência, a coletividade entre eles e é isso que é um mecanismo de sobrevivência. Eu gosto sempre de traçar um paralelo com... A gente sabe que a sobrevivência nessa coletividade vem muito da população africana e de como isso foi necessário para a nossa resistência enquanto período escravocrata. E aí pensando se a gente tem memória muscular e o nosso corpo tem doenças, o corpo negro tem a possibilidade de haver doenças por toda essa janela histórica que a gente viveu entre travessia, escravidão e tudo mais, eu também acho que essa coletividade, esse senso de pertencimento e esse aquilombamento também é uma... Para além da construção, da passagem de informações e troca oral que a gente tem de ouvir os nossos ancestrais, mas também é uma coisa que a gente traz muito de memória genética, penso eu. E acho que por isso que a favela consegue resistir e se manter por muito tempo. eu essa semana numa atividade a gente estava conversando sobre isso e a gente estava falando muito do privilégio do isolamento, né? Porque, claro que aqui não tem ninguém ignorante, não tem ninguém que não está aqui falando da necessidade do isolamento ou da necessidade da prevenção, claro que não, não é isso. Mas o que a gente debatia era exatamente isso, que não deixa de ser um privilégio, porque o povo que está, o povo de mata em sua maioria que está dentro das comunidades, eles não estão conseguindo esse isolamento, por quê? Numa única casa moram dez pessoas e aí não tem nenhum metro quadrado para poder manter distância, né? e a elas existem nesse processo da pandemia, a pandemia chegou, eu acho que, para colocar e para ressaltar as desigualdades, né? Eu digo que veio como assim, para estregar na cara mesmo, olha como é a distância, né? Entre um e o outro, entre os pobres, os ricos, os negros, os brancos, os privilegiados, os não privilegiados. E aí, a elas, nós fizemos um projeto, desenvolvemos um projeto durante quatro meses, de março até agora, dia 31 de julho, que era o Elas em Tempos de Corona, onde a gente foi tratar de fazer esse papel, né? O papel de distribuir cestas básicas. A política estatal aqui no Rio de Janeiro, ela foi funesta, por quê? Você sabe disso? As famílias foram vetadas, foram vetadas as famílias, o acesso aos seus presos. Bom, o governador estabeleceu o decreto, suspendeu as visitas e acabou. Pronto, é isso. A CEAP proibiu visita, tudo bem. Os familiares não tinham acesso à informação, os familiares não sabiam como estavam seus presos. O Covid não chegou no sistema prisional no Rio de Janeiro, né? Eu estou falando do Rio específico, mas a gente sabe que no Brasil inteiro ninguém comenta sobre o que é o Covid dentro do sistema prisional no Brasil. e aí a ELAS fez um projeto e esse projeto foi ELAS em tempo de pandemia, onde a gente buscou, além de dar informações, inclusive falar que na nossa página da ELAS a gente tem lá um WhatsApp onde a gente faz atendimento aos familiares, a dúvidas e entre outras coisas. Nosso site, nosso site, não é nosso blog, nosso Instagram, elas existem mulheres encarceradas. E aí a gente tratou de desenvolver um projeto para dar conta desse papel do Estado que era simplesmente dar informação a respeito do seu familiar, porque essa coisa da criminalização ela é muito forte, né? Então você criminaliza quem está dentro do sistema e você criminaliza quem está fora do sistema. Ser familiar de preso é ser criminalizado no Brasil, é ser tratado como marginal também. no sentido mais genérico, mais genérico não, mais específico da palavra, que é estar à margem, à margem de tudo, inclusive da informação sobre o seu familiar. E sobre a informação dos presos, sobre a informação do sistema de saúde dentro dos presídios, que também a gente já sabe que não tem, que não funciona, né? A gente teve denúncias e aí dentro do, dentro da ELAS a gente tem representação em alguns comitês, dentro do comitê de prevenção e combate à tortura, que eu acho que você também está, e entre tantos outros, a gente foi vendo denúncias de comidas estragadas que a gente já conhece, das comidas que os familiares tentavam enviar e que não chegam aos seus familiares presos, né? Não entra dentro do sistema, de pessoas doentes colocadas dentro de solitárias. Então a gente foi, durante essa pandemia, percebendo o quanto que essa justiça, né? que a gente pode dizer assim, essa justiça criminal, ela se afasta dos direitos das pessoas, né? Dos direitos propriamente. Por quê? O preso, ele só está privado da liberdade e o resto, né? E em tempos de pandemia, isso se agravou de uma forma cruel, eu diria, né? E aí, ela se tentou por esse caminho, então nós fizemos doações, entregamos cesta básica, fizemos assistência à família, tentando correr. E aí o aquilombamento é uma palavra que eu gosto muito, porque eu acho que só juntos é que nós conseguimos avançar, porque é juntos que a gente vai avançando em cima desse Estado que mata, né? Que prende e mata e que aprisiona o tempo inteiro nossos corpos. E aí, agradecer, eu não sei o tempo, porque a Vitória não disse, mas eu acho que o nosso tempo está se encerrando. E aí eu queria que você fizesse uma fala, né? Para a gente festar a nossa live e dizer que foi um grande prazer estar aqui com você, discutindo, você dá aula, né? A gente já sabe, você é ótimo. Então eu queria que você usasse os outros dez minutos, que tem dez minutos ainda, a gente ir trocando, batendo um papo aí, você falar sobre como você percebeu a pandemia nesse sistema todo. Ah, Sandra, eu agradeço muito a gentileza das suas palavras e também está sendo um prazer demais te ouvir. A gente está aí em muitos espaços em comum, ainda que não fisicamente, mas sempre construindo coletivamente. A gente teve uma vitória muito significativa na DPF M335, na DPF das Favelas, em que o Elas existe uma participação via Carol Bispo, então toda o Elas esteve representada, então é isso, a gente é uma construção coletiva, né? Tem estado junto? Tem estado lá, já foi assim um ganho, e aí quando a gente ganhou, hoje a gente já falou muito sobre isso, foi muito bacana, a Carol é massa. Nossa, demais, hoje quando saiu o resultado, inclusive eu mandei mensagem para ela, falei, olha, admiro muito o seu trabalho, a gente precisa trocar, a gente precisa estar sempre, não que não estejamos, estamos sempre próximos, mas a gente precisa estar mais, a gente precisa estar sempre, a gente precisa estar sempre, é igual o time de futebol, assim, quando os dois jogadores tem que dominar a bola e um olhar para o outro, porque é isso, a gente pode construir uma tabelinha muito boa. Um toque, o outro bate, o outro faz o gol. Exatamente, é isso, então assim, é muito prazeroso, me sinto um parceiro do Elas, é muito prazeroso ter essa construção coletiva, então o que fica disso, é esses momentos de construção coletiva e saber que tem muita gente boa vindo por aí, tem uma juventude muito potente, e tem pessoas que, dessa geração de 30 anos, que está assim, que está marcando um nomezinho e que eu sinto um prazer do caralho de dividir o front com eles, como Carol Bispo, mas também como Juliana Sanches, que já foi do Elas, como Jeff Amadeus, como Lívia Cáceres da Defensoria Pública, enfim, uma galera jovem, mas que já é referência para mim, em qual eu me inspiro muito e me sinto... É aquilo, é muito bom dividir o front com pessoas que são referências para você, e me mantém muito motivado, me mantém muito motivado, porque esse aquilombamento que você falou muito bem, eu acho que é um grande, a nossa grande e maior qualidade, digamos assim, tinha uma outra palavra que eu não estou conseguindo lembrar, mas qualidade, é saber que a gente é, em regra, construção coletiva. Eu sou porque nós somos, eu estou aqui porque veio gente antes de mim, mas o Elas também existe porque é você, é Carol, já foi a Mari, enfim, várias e várias meninas, a Ju, então assim, somos construção coletiva, é necessário que a gente nunca perca isso de norte, e isso traz a potência de que nós... É isso, os troncos não morrem, nós não somos palavras, nós somos sonhos e os sonhos não morrem, e eu me sinto muito motivado a construir isso e a não desistir, o dia que eu abandonar a luta vai ser apenas por necessidade de abrir a minha estrada para que outras pessoas passem, e não por uma desistência. Tem uma frase de um autor, que me mandou um nome em português, que fez 80 anos, ano passado, se não me engano, 80, 90, e aí foi perguntado para ele qual era o maior objetivo dele, ou o maior medo dele ao envelhecer, e ele falou que era de não perder a garra, a luta ou a vontade de se manter em frente, porque a gente, quando envelhece, tende a cansar e perder, e assim, eu acho que se manter junto faz com que a gente não perca, onde eu quero chegar, é que se manter junto, a gente não perca, a gente pode se retirar da luta, mas apenas como uma forma de descansar, de abrir espaço, de trocar, de dar o caminho para outro companheiro ou companheira, mas nunca como desistência, e às vezes recuar também não é desistir, tem um episódio do podcast Lado B, que é com o professor Doutor Fernando, que ele fala doentes de Brasil, eu recomendo muito esse podcast, muito bom, que ele fala que recuar não é desistir, recuar, é doentes de Brasil, Lado B do Rio, o podcast, episódio doentes de Brasil, é que ele fala que recuar nesse momento, sobretudo nesse momento de pandemia, nesse momento de Brasil, nesse momento de Brasil, que recuar não é desistir, às vezes você recua, o outro companheiro toma a frente, depois a companheira recua e você toma a frente, porque é isso, porque nós não somos um só, a nossa luta não é individual, o nosso projeto político não é individual, a Bruna Félix maravilhosa acabou de falar que é o episódio 117 Lado B do Rio, então é isso, entender que a nossa luta não é individual e que a nossa luta não termina no nosso corpo, no nosso projeto político, que nós estamos tentando construir um projeto de país que muito possivelmente nós não iremos ver implementado, quando não na sua totalidade, pelo menos, então faz com que a gente entenda que somos a grande parte, e também muito mais forte, porque se a minha luta fosse somente Joel, o corpo físico, ela teria um prazo de validar o corpo físico,